Oi, olá pessoal! Olha, nem tudo foi cancelado. O sol não foi cancelado, as amizades não foram canceladas, o amor não foi cancelado. Não foi cancelado ouvir música, não foi cancelado dançar, não foi cancelado a esperança, não foi cancelada a imaginação, não foi cancelada a possibilidade de alimentar os cachorrinhos de rua, não foi cancelado a possibilidade de você praticar um ato de caridade. Muitas coisas boas não foram canceladas, portanto, pense bem, é hora de amar, o amor não foi cancelado. Tchau, tchau! 101.5 Ibiapab FM, São Benedito, Ceará. Se ligue aqui!